Em Maringá, Gambá invade uma loja de faróis de carros e assusta funcionários. Foi preciso chamar a polícia ambiental para fazer o resgate do bicho, o tal do Gambá. O problema não é a presença do Gambá, o problema é o odor que lhe exala. Vamos ver, vamos ver esse caso que é curioso. Foi uma visita um tanto quanto inusitada para a loja. O Gambá, assustado, estava lá, no meio dos faróis do carro. Agora, susto mesmo levou a Dilson, que deu de cara com o bicho logo cedo. Fui pegar uma mercadoria na parteleira, quando eu coloquei a mão eu vi a boca e quase me mordeu. Por pouco ali? Por pouco. O resgate deu trabalho para a polícia ambiental. A Arisco, o Gambá, bem que tentou escapar de entrar na gaiola. Ele quer entrar dentro do vidro. Para prender o pescoço do animal sem machucar, a polícia usou uma ferramenta improvisada. Uma vara de pesca com uma corda amarrada na ponta. Em pouco tempo, ele já não tinha mais como reagir. Maringá tem sido comum encontrar animais como este, devido a grande área verde que tem na cidade. Agora, é a polícia ambiental que se encarrega de devolver esse bichinho à mata. Como é que vocês fazem? A partir daqui, qual que é o trabalho? Agora, eu vou pegar ele e encaminhar ele para a mata, onde tem um rio próximo, e ser solto na natureza novamente, né? Agora, por que ele escolhe comércio, ele se esconde dentro de estabelecimentos mesmo, não fica só na mata? É que devido à grande área verde que existe dentro de Maringá, então os bichos aparecem normalmente. É comum isso aí em Maringá. Sai o Gambá, fica o cheiro. Duro vai ser livrar a loja do perfume nada agradável que ele deixou. Vou arrumar agora algum produto para poder tirar o cheiro daqui daí. Vocês acreditam que ele estava há dias ou não deve ter entrado essa noite? Não, pode ser essa noite, porque ontem ainda a gente precisou mexer nas mercadorias e não tinha nada ali, então provavelmente pode ter sido hoje. Lembrando que o resgate deste tipo de animal não pode ser feito sem a ajuda da Força Verde. O Gambá pode até parecer inofensivo, mas costuma atacar quando se sente ameaçado. Caso aconteça de aparecer em residência ou comércio, liga para a Força Verde que a gente vem retirar o animal. Ele pode atacar? Sim, pode. É perigoso até ser mordido, né? É uma defesa ali do animal? É a defesa dele que ele se sente acuado e ataca, né? Caramba, você viu só? O Gambá está estressado. Mas também ele foi pego no local errado, na hora errada. Isso aí não é o habitat natural dele. Ele deve ter andado um bocadinho até ter chego aí. Aí os homens da polícia ambiental tentando fazer o resgate dele. Esse caso aconteceu numa loja de faróis de automóvel aqui em Maringá. Acharam o raio do Gambá lá e aí chamaram a polícia para poder tirar. Ainda bem, saiu vivinho e vai ser entregue de volta à natureza. Agora a pergunta, será que ele vivia na natureza mesmo? Ou ele vivia na baguncinha? Tem esse detalhe também, ó. Às vezes o habitat dele é ali. Olha lá. Mas saiu inteiro, o tal do Gambá. E o fica é um cheirinho, né? Para não esquecer dele tão cedo. O tal do Gambá, ele exala um cheiro quando é atacado. Você viu que ele está bravo. Está bravo. Como é que é o negócio? É, o Gambá. Como é que é o negócio? Trocaram ele por três faróis? Ah, ele quebrou. Ele deu um prejuizinho lá na loja. Ele quebrou três faróis. Mas também, olha lá. Olha lá. Ele está bravo. É isso aí. Maringá é uma beleza. Quando não é o Gambá, é o nosso macaquinho. Quando não é o nosso macaquinho, é o galo do Fabretti. É o nosso simpático macaquinho. Quando não são o macaco, o Gambá, são os viados, entendeu? Que tem também na cidade. Vambora, vambora, vambora. Esse é o balanço geral. Não fica o negócio de ficar um mostrando para o outro aí, não. Que é feio isso aí, tá?